Olá, muito bom dia! Começando mais um Ronda na Cidade para você nesta sexta-feira ao vivo para todo o Espírito Santo hoje dia 4 de outubro vamos até o meio-dia juntinhos estou chegando com os destaques estou chegando com as notícias no programa de hoje você verá que teve troca de tiros, prisões e apreensão de drogas no bairro Santa Cruz um homem foi espancado e baleado no bairro Nova Esperança após ter sido conduzido a tal emboscada atualizações sobre uma jovem que foi assassinada pelo namorado em Vitória Facadas um laudo médico mostra agora que o assassino tinha transtornos mentais as eleições estão aí mais de 8 mil policiais devem atuar no esquema de segurança das eleições em todo o Estado você vai ver também que começou o mês de outubro conhecendo como outubro rosa o mês de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama tudo isso e muito mais agora no nosso Ronda na Cidade pois é assim que começamos no Rádio ou na TV a notícia chega até você Começando o nosso Ronda na Cidade desta sexta-feira falando de destaques policiais ontem tivemos troca de tiros prisões e até apreensão de drogas isso aconteceu no bairro Santa Cruz confira esse e outros destaques agora comigo no Giro de Notícias Policiais Na tarde desta quinta-feira um adolescente de 15 anos comandados de busca e apreensão em aberto e dois adultos identificados como Gabriel Corrente da Silva de 19 anos e Juliana Gomes dos Santos foram conduzidos pela Polícia Militar para a Delegacia de Linhares numa ação da Polícia Militar envolvendo três bairros após receber denúncias de que estava acontecendo uma troca de tiros no residencial de OCAF os agentes da Força Tática foram ao local e abordaram um veículo dentro do carro um passageiro identificado como Gabriel estava com uma submetralhadora dentro da bolsa a arma contava com um carregador com cinco munições calibre 380 já no bairro Nova Esperança a polícia encontrou na casa de um menor de 15 anos um revólver calibre 32 com seis munições uma sacola contendo 97 pedras de craque uma bucha de maconha uma munição calibre 32 e 306 reais em dinheiro depois os policiais foram até o bairro Movelar onde em uma residência prenderam uma mulher identificada como Juliana Gomes e também o filho dela por envolvimento com o tráfico de drogas todos os envolvidos e o material apreendido foram entregues à delegacia um homem de 21 anos sofreu uma tentativa de homicídio em Linhares após ter sido atraído para uma emboscada no bairro Nova Esperança a vítima contou à polícia que foi rendida por três pessoas e que foi amarrado torturado e ainda atingido na cabeça por um disparo de arma de fogo ele disse que aproveitou o momento de distração dos criminosos pulou em uma lagoa e nadou até o outro lado chegando ao bairro São José onde foi socorrido Vamos ver como é que está o trânsito nossa câmera já está disposta aí nesta sexta-feira a galera dos testores geralmente a galera começa a viajar para o nosso litoral mas por enquanto o trânsito está bastante tranquilo a nossa câmera instalada junto à ponte Joaquim Calmão poucos carros passando nenhum condicionamento o dia começou meio nublado caiu até a chuvinha fininha mais cedo mas parece que o sol vai acabar reinando nesta sexta-feira voltando aqui para o estúdio falar sobre o esquema de policiamento de segurança que teremos nas eleições mais de 8 mil policiais devem atuar em todo o estado O planejamento foi apresentado pelo secretário estadual de segurança Leonardo Damasceno na manhã desta quinta-feira Ele reforçou que o trabalho será feito de forma integrada com outras forças de segurança e instituições Todas as forças estaduais incluindo polícia civil polícia militar polícia científica bombeiros temos também as forças federais a polícia federal que é o ator mais importante nessa área porque é a polícia judiciária da união nós temos aí a polícia rodoviária nós temos a BIN nós temos as guardas municipais empenhadas de 14 municípios então é um apoio grande que nós estamos dando à justiça eleitoral garantir ao cidadão livre trânsito locais de votação seguros com policial militar ou policiais militares em todos os lugares guardas municipais e todos atendendo as ocorrências este ano de forma inédita o governo do estado através da secretaria de segurança vai disponibilizar um painel online com todas as informações de ocorrências que forem surgindo ao longo do dia domingo dia das eleições nós temos agora publicado no site da secretaria de segurança pública um link para o painel de crimes eleitorais esse painel vai funcionar no dia das eleições aberto ao público em geral aos órgãos de imprensa para poderem ali ver exatamente online o que está acontecendo então todos os crimes eleitorais boca de urna reunião comício indevido carreata tudo que estiver sendo flagrado e chegar às polícias vai estar ali o centro integrado de comando e controle estadual vai começar a funcionar às sete da manhã até o final da apuração nós vamos aqui então ter toda a distribuição de efetivo atender as ocorrências e todo o comando estratégico dessa operação para garantir as eleições livres será coordenado aqui no centro de comando e controle aqui da secretaria de segurança pública estarão atuando no domingo de eleições em todo o espírito santo 6.536 policiais militares 330 policiais civis 258 bombeiros 45 profissionais da polícia científica 177 policiais federais 70 rodoviários federais e 661 agentes municipais o presidente do TRE do espírito santo acompanhou todo o planejamento a população pode ter absoluta segurança de que nós teremos vamos dizer assim um planejamento da melhor qualidade parece que isso é um fato até inédito no nosso estado e de termos essa integração tão vamos dizer assim significativa como nós temos nessas eleições não haverá lei seca no entanto o presidente do TRE pede que os eleitores tenham responsabilidade o cidadão também tem que ter a consciência necessária de que no dia da eleição não é dia de se embriagar ou de se aproveitar para se embriagando quer dizer causar algum tumulto durante a eleição aquele que assim agir sofrerá sanções normais da legislação vigente a polícia está aí para agir é questão mais de ordem pública e de conscientização de cada cidadão do que uma simples portaria proibindo o indivíduo de fazer ou deixar de fazer alguma coisa porque isso inclusive é uma medida até que eu reputo até de certa forma inconstitucional O superintendente da Polícia Rodoviária Federal ressaltou que as blitz estarão suspensas no próximo domingo As famosas blitz quando tem aquele comando aquela parada de veículos em um local e vai parando um, outro e outro e outro isso não vai acontecer Toda a equipe da Polícia Rodoviária Federal no Brasil inteiro ela ficará fazendo as rondas ostensivas ela irá transitar pelo trecho das rodovias e estradas levando a segurança para o cidadão ao local de votação se possível existe uma pane inclusive no veículo do cidadão a polícia está determinada a colocar esse cidadão dentro da viatura e levar o local para exercer esse direito de cidadão Um esquema importante para garantir esse ato de cidadania e agora nós vamos a um rápido intervalo mas não saia daí não no retorno eu trago mais notícias para você Voltamos com o Ronda da Cidade para te manter bem informado e antes de ir para o nosso noticiário vamos falar aqui das ofertas do supermercado Chaves que sempre tem promoção bacana para você coloca no ar produção Ofertas para esta sexta e sábado no Chaves Repolho e acelga noventa e nove centavos Alho dezenove e noventa e nove Ovos cartela com vinte unidades oito e noventa e nove Peito e paleta bovina vinte e nove e noventa e nove Asa e recorte de filé de peito treze e noventa e nove Chão de fora lagarto e carne de duas horas trinta e dois e noventa e nove Peito de frango doze e noventa e nove Feijão da lila um quilo quatro e noventa e nove Trigo Regina um quilo quatro e noventa e nove Glacial Latão dois e noventa e nove Arroz Energia cinco quilos vinte e quatro e noventa e nove Supermercado Chaves você já sabe né fica ali no bairro Canivete com essas e outras ofertas e um excelente atendimento para você Olha estamos no mês de outubro né no comecinho primeira semana um mês que é conhecido como outubro rosa conscientização sobre ao câncer de mama e nesse sábado teremos uma ação lá em Cachoeiro voltada a esse tema A gente já começa com essa primeira ação esse sábado a gente vai fazer uma sensibilização no Perin Center com informações dicas orientações de quais são as manifestações de um câncer de mama para a mulher poder procurar ajuda na próxima semana a gente vai ter na Casa de Apoio aos Portadores de Câncer aqui de Cachoeiro de Tapemirim uma ação chamada Prosa Rosa para a gente falar um pouco sobre o câncer de mama e vamos tocar num tema muito importante para você mulher que fez tratamento sobre a sexualidade durante essa parte do tratamento na outra semana a gente vai estar fazendo uma ação junto com a Multivix onde a gente vai estar falando com os acadêmicos de medicina fisioterapia enfermagem de como a gente orientar a população quais são os sinais de um câncer de mama quais exames que podem ser feitos vamos levar testemunho de paciente que passou pelo tratamento e a gente também vai fazer uma ação em Castelo em parceria com uma associação de pacientes de Castelo chamada PEC para a gente poder compartilhar informações trocar figurinha entre ONGs e entre pessoas que passaram pelo tratamento e pessoas que tratam pessoas que estão em tratamento e a gente vai finalizar no dia 31 de outubro com um grande evento que é sobre atividade física e câncer porque esse ano a gente não quer deixar de focar numa coisa que é muito importante e básica que as pessoas esquecem a atividade física além de prevenir várias doenças ela previne o câncer de mama então você mulher às vezes fica perguntando o que eu posso fazer para não ter câncer a atividade física 150 minutos de atividade física por semana que seriam 30 minutos todos os dias de segunda a sexta já consegue diminuir as taxas de câncer de mama então além de você fazer a mamografia todo ano a partir dos 50 anos você também tem que se mexer faça atividade física que isso vai aumentar as suas chances de não ter doenças e se você tiver uma doença um câncer de mama também já está comprovado que quem faz atividade física também consegue atravessar o tratamento de uma maneira mais leve agora falar de um caso que chocou bastante a população capixaba trago agora atualizações sobre uma jovem que foi assassinada a facadas 40 facadas isso aconteceu lá em Vitória a vítima foi morta pelo próprio namorado e um laudo médico agora traz de que o assassino tinha transtornos mentais vamos entender sobre esse caso agora o crime aconteceu no dia 15 de maio do ano passado num apartamento na rua Gama Rosa no centro de Vitória onde Ana Carolina Rocha Curt morava com um namorado ela tinha 24 anos segundo a polícia a jovem foi morta com mais de 40 facadas 10 no rosto no dia do crime diversos gritos foram ouvidos vindo do apartamento deles após a morte da jovem Matheus Sten Pinheiro foi flagrado por câmeras de segurança comprando uma passagem na rodoviária de Vitória o novo laudo descreve o assassino como um homem que usava diversas drogas e que desenvolveu delírios de perseguição e alucinações e que em meio a uma crise matou a namorada o documento diz ainda que ele apresentava um quadro de perturbação da saúde mental a perícia foi encaminhada à justiça estadual a nossa equipe conversou com o advogado Rivelino Amaral que faz a defesa da família da vítima ele disse que esse laudo é inconclusivo já que o rapaz cometeu o crime tomou banho e ainda fugiu do local infelizmente infelizmente nós estamos diante da necessidade da realização de uma nova perícia por alguns motivos em primeiro lugar a juíza quando determinou a realização dessa perícia ela determinou que fosse realizada por uma junta médica composta por três médicos e essa perícia infelizmente vem assinada por tão somente dois médicos então houve uma desobediência quanto a essa determinação da juíza em segundo lugar essa perícia ela não está clara a gente não consegue entender o objetivo das perícias é esclarecer para o leigo o juiz o promotor o advogado as pessoas comuns o que que de fato aconteceu quem é essa pessoa se ela era capaz se ela não era incapaz enfim e da leitura do laudo que precisa ser muito simples de simples leitura a gente não consegue ter essa certeza a gente consegue ter a certeza de que o criminoso que matou essa moça de forma tão cruel com tantas facadas inclusive no rosto ele estava sob efeito de droga de muita droga de um histórico de uso de droga e a gente sabe que o uso de droga e de álcool não retira a responsabilidade de ninguém por ter cometido algum crime outro aspecto importante é o comportamento dessa pessoa depois que comete o crime quer dizer ele toma banho ele se arruma ele pega uma mochila e ele tenta fugir ele vai pra rodoviária ele pega um ônibus quer dizer ele tem capacidade pra tudo pra pensar tudo isso e a vida dele também antes do crime até um dia antes do crime quer dizer tinha uma vida normal de estudar de estagiar de sair de usar droga que era uma coisa comum na vida dele então vários pontos nos levam a necessidade de requerermos quando for publicado esse laudo médico pra que nós possamos então nos manifestar nós vamos nos manifestar no sentido de necessidade imprescindível de realização de uma nova perícia um crime chocante que deixou toda a população assustada com tanta violência e agora nós vamos a mais um intervalo não sai daí no retorno vamos ao norte do estado falar com a Jota Barbosa que traz o destaque de São Mateus é daqui a pouco voltamos com Ronda na cidade pra te manter bem informado como eu falei no último bloco está na hora de ir pra São Mateus em sua sala de aula ao ar livre o professor Fábio Partelli sabe da importância do café e seu impacto positivo na economia do Espírito Santo o café no Espírito Santo tem um papel gigantesco tanto na questão econômica social e até mesmo ambiental então por ser uma cultura de grande destaque que representa quase 40% do PIB agrícola são os dados oficiais ele está presente em quase todo o estado e principalmente aqui no norte do Espírito Santo no caso do café Conilon então a UFES que é uma instituição que vai para 78 anos que também além de atuar na parte de ensino também atua na pesquisa e extensão então a pesquisa junto com professores técnicos estudantes de iniciação científica estudantes de mestrado doutorado passaram a ter o café como uma cultura alvo então passaram a fazer dissertação de mestrado tese de doutorado com foco no café então tudo isso contribuiu então a UFES com recursos humanos professores técnicos e também os alunos de pós-graduação também iniciação científica e também com aporte financeiro dos órgãos de fomento nacional e também estadual no caso do Espírito Santo a FAPES O professor realiza todos os anos o Simpósio do Café que reúne especialistas de todo o país Nesse ano no mês de novembro o evento trará informações do Núcleo de Excelência de Pesquisa que é coordenado por ele É um núcleo novo recente onde nós agrupamos alguns pesquisadores com afinidade em café com nilon e passamos a trabalhar e intensificar as pesquisas com café com nilon Então o núcleo nesse meio tempo nesse 5, 6, 7 anos ele já coordenou o registro de 7 cultivares Então são 7 cultivares de café registrado pela UFES Desde por exemplo a primeira cultivar para baixa temperatura em parceria com o Instituto Federal lá de Goiás Desde também a primeira cultivar para o estado da Bahia que é Monte Pascoal e as outras cultivares com foco no estado do Espírito Santo e também qualidade Então além de atuar em pesquisa extensão e também formação de recursos humanos o grupo também registrou 7 cultivares e como você disse agora há pouco o grupo tem coordenado dois grandes eventos Um evento que vai para a sua 13ª edição que é o Simpósio do Produtor de Conilon que acontece todo ano Então é um evento de casa cheia 500, 600 pessoas com um evento muito bacana que vai ser no dia 29 de novembro daqui a pouco daqui a alguns dias semanas e nós também temos puxamos esse evento ano passado que foi um sucesso ano passado a gente aguarda que esse ano também seja que é o segundo Simpósio de Pesquisas e Tecnologias em Cofia Canefra Então é um evento específico para a espécie que é a espécie que o Norte do Espírito Santo planta que é o Café Conilon Robusta Então também é um evento que aí espera receber 50, 70, 80 trabalhos científicos que também irá acontecer em final de novembro De acordo com o professor em função do clima novas pesquisas precisam ser aprimoradas principalmente em relação da adaptação das plantas Todo mundo vai lembrar aí da seca de 2014 que foi intensificada em 2015 onde muitos agricultores principalmente mais para adentro do estado Vila Valé, Jaguaré Rio Bananal São Gabriel que ficaram até dois anos sem colher café Isso foi em função de que? Em função da grande seca que aconteceu em 2014 e 2015 Então toda a grande seca e até mesmo a alta temperatura que nós estamos vivendo o ano passado a safra não foi melhor e tudo indica que foi em função da alta temperatura ali na fase ali do expansão do café Então você vê que efeitos climáticos têm afetado significativamente a produção e eles são cíclicos Todo problema climático ele vai voltar em maior ou menor intensidade algum dia Então pensando o que a gente tem que analisar a médio curto, médio e longo prazo é fazer medidas que você adapte a planta Então pesquisas como você disse pensando em pesquisas seria muito importante pesquisas relacionadas a questão de alta temperatura Por exemplo quais são os genótipos que toleram mais temperatura Quais são os métodos de irrigação até mesmo de cultivo como arborização no jeito certo com a escolha certa pode atenuar o efeito alto da temperatura Quais são os sistemas de irrigação que você pode economizar água Tudo isso deve ser feito ao longo do prazo E lógico isso demanda recursos também na disposição Outra coisa importante que aí não é só pesquisa mas que também são ações de adaptação às mudanças climáticas que pode ser feita por governos e aí eu não quero destacar se é governo estadual municipal ou federal é a questão da reserva de água Então a gente sabe da necessidade de se ter reserva de água tanto para a agricultura também quanto para as cidades para você ter um pouco mais de tranquilidade digamos assim no uso da irrigação O professor afirma que apesar da universidade ter uma forte contribuição com pesquisas científicas o agricultor é fundamental nesse processo Grande parte dessas contribuições em termos tecnológicos principalmente tecnológicos ela também ela vem muitas vezes do cafeicultor ela vem muitas vezes do agricultor Então também queria registrar e falar deixar claro que o agricultor também tem inovado muito na questão de seleção de material genético na questão da questão do manejo da planta como por exemplo a vinda da colheita semi-mecanizada e agora a colheita mecanizada a seleção de produção de muda Então o cafeicultor o agricultor também tem um papel gigantesco nessa grande evolução tecnológica que aconteceu no café Sucesso na hora de votar que seja realmente uma eleição bem tranquila para a gente O voto eu te espero segunda-feira com mais informações A gente segue com o nosso giro pelo Estado Vamos agora a Colatina saber as informações com a Elisângela Ramos Um motorista de aplicativo que foi baleado dentro do próprio carro quando passava pela rua Aristides Miranda no bairro Vista da Serra por volta das 10 horas da noite desta quarta-feira O Everton Bento milanês de 31 anos foi atingido por um tiro no pescoço e outro na cabeça foi socorrido ainda com vida mas morreu no hospital Em princípio o veículo chegou ao local do crime e três indivíduos que chegaram ao local a pé encontraram com essa vítima e efetuaram disparos contra ela A vítima inicialmente conseguiu sair do veículo andar num certo espaço mas depois acabou caindo foi socorrida e morreu no hospital algumas horas depois Segundo o boletim da polícia o Everton foi atingido dentro do próprio carro ainda conseguiu dirigir por alguns metros mas perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore Quando saiu do carro correu e caiu em uma calçada perto de um bar Testemunhas disseram ainda que após ouvirem vários disparos os três suspeitos fugiram a pé em direção ao colégio Caique Eles seguiram correndo pelas ruas ali das mediações que fica entre os bairros Vista da Serra e Bela Vista nas mediações do Caique fugiram a pé do local Então esse é o início das investigações parte desse princípio a gente vai tentar identificar mais detalhes sobre a vítima que vinha fazendo nos últimos tempos e também a direção para onde esses indivíduos foram O caso que é investigado como homicídio totaliza o de número 19 em Colatina este ano e segundo a polícia civil o Everton Bento milanês já tinha passagens pelo sistema prisional por tráfico de drogas O Everton milanês já era um indivíduo que era conhecido da gente já tinha respondido algumas vezes por crime de tráfico de drogas já esteve preso algumas vezes mas aparentemente nos últimos tempos estava trabalhando com motorista de aplicativo chegou no local nesse veículo um HB20 e aí foi surpreendido por esses indivíduos em princípio o crime de homicídio emboscada muito provavelmente talvez esses indivíduos atraíram a vítima até aquele local ou encontraram a vítima esperavam que a vítima fosse estar naquele local naquele momento exato e aí acabaram assassinando Além dos tiros que acabaram ocasionando a morte de o Everton o veículo HB20 que ele dirigia também foi atingido por um disparo no vidro traseiro esquerdo nada de ilegal foi encontrado dentro do carro a polícia realizou buscas em região de mata e bairros próximos mas até o momento ninguém foi preso em São Domingos do Norte a polícia militar apreendeu mais de 7 quilos de drogas e materiais usados para venda oito tabletes de maconha pesando mais de 6 quilos um tablete maior da mesma droga com quase 2 quilos dois sacos de rachixe além de cápsulas deflagradas de pistola 380 balanças de precisão materiais para embalo uma faca e outros utensílios relacionados ao preparo das substâncias foram apreendidos pelos militares as drogas foram encontradas em uma área de mata fechada na localidade conhecida como Serra da Mula em São Domingos do Norte todo o material foi entregue à 15ª Delegacia da Polícia Civil e até o momento não há informações sobre os responsáveis pelo material e agora nós vamos a um intervalo não saia daí que temos mais notícias para você no próximo bloco é daqui a pouco voltamos com o Ronda da Cidade já com o regadinho do nosso anunciante Mercado Ferreira aberto todos os dias no Mercado Municipal onde você encontra queijos vinhos a melhor carne seca do mercado e tudo mais que aparece na telinha para você Mercado Ferreira agora com novidade no bairro Interlagos a loja que está ali na Avenida Barão do Rio Branco próximo ao parque de exposições lá você encontra essas e outras ofertas vai lá e olha foi apresentado o Anuário do Cooperativismo Capixaba esta é a 5ª edição desse documento importante nossa repórter Luciano Scarpatti é quem traz esse destaque A apresentação do Anuário 2024 do Cooperativismo Capixaba foi apresentado pelo Sistema OCB Espírito Santo na manhã desta quinta-feira esta é a 5ª edição do documento entre os destaques as conquistas e os desafios enfrentados pelo setor o documento já é uma referência no segmento e traz uma análise detalhada dos principais indicadores sociais e econômicos das cooperativas do Estado além de projeções para o próximo ano e este ano o Anuário apresentou evolução em diversas áreas Entre os temas centrais do Anuário estão a inovação tecnológica a sustentabilidade e a importância do cooperativismo na geração de emprego e renda para milhares de famílias capixabas e os indicadores são positivos Tivemos um crescimento significativo em termos percentuais na participação do PIB do Estado do Espírito Santo na participação do PIB agregado também cerca de 18% no crescimento do faturamento das cooperativas também superou a marca de 24% número de cooperados superou a marca de 32% então cooperativismo capixaba também temos as ações de responsabilidade social cada vez mais relevantes na geração de emprego na geração de felicidade na geração de oportunidade para os cooperados e para os empregados das cooperativas O anuário reforça o compromisso das cooperativas em buscar soluções criativas e sustentáveis para enfrentar os desafios de um cenário econômico global em transformação De acordo com o nosso sistema do OCB nacional nós temos tido muito orgulho de estarmos sendo destaque e servido de exemplo para as outras unidades é sinal que o nosso dever de casa está sendo feito de forma correta e de forma cada vez mais nós vamos aprimorar para que possamos continuar esse crescimento vigoroso e consistente A superintendente do sistema OCB nacional participou do evento ela destacou a robustez do cooperativismo aqui e em todo o país Recentemente o cooperativismo brasileiro lançou o anuário COPE que é o nosso anuário brasileiro do cooperativismo onde a gente já conta com 24 milhões de brasileiros nas nossas quase 5 mil cooperativas dos nossos sete ramos de economia Então sem sobra de dúvida o cooperativismo tem crescido mas tem crescido de uma maneira sustentável mostrando não só o seu lado social que faz parte que é a nossa espinha dorsal mas principalmente a sua capilaridade e a sua punjança econômica também E as metas são ousadas É uma meta que lançamos em 2021 que em 2027 o cooperativismo brasileiro vai ter vai ter nos seus quadros sociais 30 milhões de brasileiros e um trilhão de prosperidade Por que prosperidade? Porque nós entendemos que o cooperativismo muito mais do que o econômico ele gera prosperidade ele gera inclusão nas comunidades onde está inserido Ela afirma que o Espírito Santo tem se tornado uma referência em todo o Brasil Sem sobra de dúvida as nossas cooperativas capixabas tem se mostrado bastante atuantes nos cenários nacional tanto as nossas cooperativas agrícolas muito fortes aqui no estado como os nossos sistemas de crédito as nossas cooperativas financeiras trazendo inclusão financeira também aqui para o estado Hoje já temos já temos presente aqui no estado os três grandes sistemas de crédito Cicobi Cicrede Cressol Então sem sombra de dúvida o Espírito Santo tem sim sido uma referência grande aí no cooperativismo brasileiro O vice-governador do estado e secretário de desenvolvimento falou sobre a importância do cooperativismo na construção da sociedade como um todo O cooperativismo capixaba tem uma importância estratégica na estruturação da formação econômica do nosso estado pela sua força pela sua capilaridade pela sua presença em todo o Espírito Santo fazendo o desenvolvimento regional fortalecendo as nossas atividades organizando o pequeno o micro empresário o pequeno e o micro produtor rural e ajudando muito na transformação social na promoção social do nosso estado É um evento importante demais para a economia capixaba Olha gente chegou a hora de trazer mais promoções para você André Pneus que fica ali na entrada do bairro São José Lá você vai encontrar essa promoção aqui Pneu Aro 13 saindo a R$ 299 Lembrando que você pode comprar em até dividir em seis vezes no cartão sem juros e tem a mega promoção também da Good Year saindo aqui o pneu Aro 14 a R$ 329 Lembrando que comprando o seu pneu no André Pneus você ganha gratuitamente um balanceamento com esse destaque a gente vai encerrando o nosso Ronda na Cidade de hoje mais tarde eu estou de volta no Sim Notícias com todos os destaques do final de semana com a agenda do Aonde é Rock e também com a agenda do Esporte no quadro esportivo do Sim Notícias desejo a todos um excelente final de semana eu volto segunda-feira com mais informações muita consciência muita tranquilidade e olha pense bem na hora de colocar seu voto lá na urna eu volto segunda-feira com mais informações fiquem com Deus TV Sim essa é da Terra Tchau 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 Tchau